Talita, de 31 anos, deixou esse hospital particular de Limeira, amparada pelo marido Guilherme e carregando a tradicional placa da vitória. Se emocionou ao ser recepcionada por familiares que celebraram a saída dela depois de uma luta de quase um mês contra a Covid-19. Finalmente, os dias de angústia haviam acabado. Foram 28 dias aí no total, desde internação até ela ter a alta do hospital e vir para casa. E foram 28 dias de, assim, a cabeça, a milhão, um turbilhão de emoções. Os sintomas da doença provocados pelo coronavírus apareceram no início de junho, quando a esteticista estava para completar 32 semanas de gestação. Com dois dias de internação, os médicos decidiram que João Guilherme deveria vir ao mundo. E o momento mais mágico não pôde ser vivido acordada. A decisão inicial, quando você se defronta com uma situação clínica dessa, uma gestante com sintoma respiratório, é tentar compensar, iniciar o tratamento, oferecer um aporte de oxigênio e prolongar a gravidez o maior tempo possível. Mas, quando o tratamento não surte o efeito esperado e a gestante começa a ter uma queda da concentração de oxigênio, você tem que tomar uma decisão e interromper a gravidez. Acontece que ela teve uma piora e precisou ser entubada. Como ela tinha tomado anestesia, todo medicamento, anestesia, vai para o cordão umbilical um pouco para ele. Então, no momento do parto, o médico da neonatal falou que ele nasceu, deu um choro e apagou. E aí foi o momento que teve que fazer uma reanimação nele. Eles colocaram a máscara respiratória só para acompanhar e dar um suporte. E 30 minutos depois ele já estava respirando sozinho. Então, a gente até fala que ele é um guerreiro. Mesmo assim, após o parto, a separação precoce entre mãe e recém-nascido se estendeu por longos dias. O caçula do casal foi para a UTI neonatal, onde permaneceu cerca de 20 dias. Talita também teve que receber cuidados especiais na unidade de tratamento intensivo. A gente que é mãe, a gente dá a luz e a gente quer já pegar o filho no colo. E eu tive ele, mas não pude nem conhecer ele. Então, para mim, o dia que eu cheguei aqui foi bem emocionante. E o primeiro encontro aconteceu no meio do corredor. João Guilherme estava de partida para casa, enquanto Talita, um pouco melhor, seguia para o quarto. Reunindo forças, a mãe conseguiu sussurrar algumas palavras para o filho. Segundo dados do Observatório Obstétrico Brasileiro, o número de gestantes que morreram por causa do agravamento da Covid-19 mais que dobrou neste ano em relação a 2020. Para se ter uma ideia, até o início de abril, foi registrada uma média de 25 mortes por semana. No mesmo período do ano passado, esse número era de 10. Antecipar o nascimento do bebê, segundo os médicos, é uma decisão difícil, mas que pode ser a única maneira de assegurar a vida dos dois. A baixa oxigenação do sangue, a criança pode entrar em sofrimento fetal e isso até acabar culminando com óbito fetal. Então, a situação de Covid na mãe tem grande repercussão na evolução da gravidez. Talita já está em casa e, apesar das dificuldades que a Covid-19 deixou, aos poucos está realizando uma das maiores graças de ser mãe. Eu não estou 100% na minha parte motora ainda, então eu estou ainda com um pouco de receio de pegar ele. Então, às vezes, minha sogra coloca no meu colo, deixa aqui, né? E o máximo de tempo que eu posso ficar com ele, eu fico, porque eu me canso muito ainda. A família agora, reunida e segura, faz das lembranças uma ponte para um presente diferente. A partir de agora é tentar fazer as coisas diferentes, ter tempo para Deus, tempo para as crianças, tempo para a gente. É um segundo aniversário, foi uma segunda chance que eu tive.